Em Science Day, dia da NASA, temos o Colégio Domus e seu robô Lego EV-3 numa pista de prova. Decepção, compostagem, porta, uma maquete ecológica, ali nesse cima. Você tem também que todos os meus dois. A Ana, a Silva, a Leite, Escolas Municipais, Elas, Médicos, Sanques, Escolas Dientistas, Escola Divina, Escola Ribosqueiro, Escola Renacul, Tatec, Elagro Leandraus, Elagro Leia, Elso da Fala, Eliança, Bosto do Enfero, São Paulo, Escola Pedrissão dos Rosa, Elos de Maeser, Sem um, novo, 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 novo. Fala, tem uma explicação, não é nada assim. O senhor quer saber, quer que eu explique? Que todo mundo quer que eu só dê adesivo. Não, eu não. A gente participou no torneio brasileiro de robótica porque a gente foi em terceiro lugar. O torneio, ele consiste em a gente criar um robô, programar ele e para ele fazer a maior quantidade de pontos possíveis na mesa em dois minutos. Bom, o nosso robô, ele faz um total de 330 pontos em dois minutos. Aqui a gente mostra a primeira saída, ele pega o lixo, leva para a Oca, pega o lixo ali, traz tudo e traz trabalho. Isso daqui é um gabarito. A gente usa um gabarito porque eu vou sair dentro dos mesmos lugares. Porque a gente usa angulação para fazer todas as viagens, para fazer todos os tiros. E tem que ajudar. Eu vi você, mas eu sou um plano, mas eu sou um plano. E aí, quando sai um pouco que vira aqui, aí ele erra um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e no final ele faz o percurso todo. O percurso errado. E a programação é o quê? É C, Java e o Popo ou quais que vocês estão usando para programar? Nenhuma dessas. A programação própria é da Lego, é verdade. A da Lego? A programação própria é da Lego. A gente usa o EV3. O lá tem o nosso outro robô que a gente vai participar desse ano, é a Curioso. E que horas que ele vai sair no percurso, para a gente dar uma olhadinha? Lívia. Ali na TV tem ele fazendo os 370 pontos, aí a gente está deixando rolar. Mas ele vai fazer a primeira saída. Dentro, em breve, nós vamos filmar o robôzinho andando na pista de obstáculos. Science Day, dia da NASA em Jundiaí, no Parque Comendador Carbonari. O Colégio Domus, com seus alunos, trouxeram duas coisas para o esposo de dispor. Um biome de um diorama com plantas e reciclagem de nutrientes, compostagem, um rio, várias plantinhas, etc. Mas o melhor mesmo deles foi um robô Lego EV3, preparado para competições de programação, em que inclusive a escola ganhou alguns prêmios, seus adultos estão de parabéns. E aí nós ficamos lá, despilhotando, olhando o robô, só que ele não funcionou. Eu tive que esperar um próximo vídeo, porque ele estava lá carregando. Aí só depois de algum tempinho que apareceu ele se movimentando, recolhendo os obstáculos e tal. Mas neste vídeo aqui dá para conhecer bem a máquina, ver como ele ficou montado. Eu espero que vocês tenham gostado, vejam lá os outros vídeos da série do Science Day. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Obrigado. Obrigado.